Nas últimas semanas, os venezuelanos voltaram a ocupar ruas e avenidas de Terezinha. Sozinhos ou com crianças, eles ficam nos semáforos pedindo esmolas aos motoristas. Esse flagrante foi feito por nossa equipe de reportagem no último sábado, na Avenida Frey Serafim. Venezuelanos no sinal de trânsito pedindo esmolas com duas crianças. O menino, de mais ou menos cinco anos de idade, estava inclusive com os pés descalços, Nos braços, a mulher segurava um bebê. Na manhã desta segunda-feira, outro flagrante. Uma menina de cerca de sete anos, também pedindo esmolas no sinal de trânsito da Avenida Odilon Araújo, no cruzamento com a Barão de Castelo Branco. Essas imagens violam o ideal de dignidade humana e confrontam as legislações vigentes no país, como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. São imagens que se repetem desde maio de 2019, com a chegada dos venezuelanos indígenas em Teresina. De acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a capital do Piauí tem hoje quase 310 venezuelanos indígenas, sendo 108 crianças distribuídos em três locais de acolhimento. A Secretaria informa que está ciente dessa situação e acompanha os casos. Nós já trabalhamos em articulação com o Sistema de Garantia de Direito, com os conselhos tutelares, com os agentes de proteção social, mas para 2022 está no planejamento da SenCASP ações mais precisas, campanhas de sensibilização com a sociedade, porque essa questão também, quando se vê uma criança, se sensibiliza. E, na verdade, a gente precisa compreender que, naquele momento ali, aquelas crianças estão sendo usadas como vitrine, e isso é crime. No mês passado, crianças venezuelanas chegaram a ser retiradas dos abrigos. Elas estavam afastadas das famílias após serem flagradas no meio da rua, ajudando os pais na prática de medicância. Elas voltaram para os locais de acolhimento quase 20 dias depois, por meio de uma decisão da primeira vara da infância e da juventude. Os venezuelanos recebem hoje do município cestas básicas com itens que se adequam à cultura dos indígenas e kits de acolhimento. As famílias também estão inseridas em projetos sociais, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada. Para a Sencaspe, não existe necessidade de mendicância. O problema ainda é a dificuldade de entendimento com os indígenas, que enxergam como um trabalho o ato de pedir esmolas em sinais. Eles intitulam, inclusive, isso como trabalho, mas é a exploração de um trabalho. Nós recebemos várias denúncias de comportamentos que colocam essas crianças, esses adolescentes e os próprios pais indígenas venezuelanos em risco.